Trigonometria no triângulo retângulo O objetivo desta aula é definir em um triângulo retângulo o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo alfa, enfatizando suas aplicações. Os triângulos apresentados nesta figura são todos semelhantes entre si. Aqui, nós temos os triângulos AB1C1, AB2C2, AB3C3, AB4C4. Por serem semelhantes entre si, podemos estabelecer algumas razões entre dois dos seus lados. No item 1, nós temos que B1C1 está para AC1, assim como B2C2 está para AC2, assim como B3C3 está para AC3. E assim, se tivéssemos mais triângulos, estabeleceríamos ainda mais estas relações. Observando que esta razão é uma razão constante. Nós temos aqui uma razão entre o cateto oposto ao ângulo alfa e a hipotenusa de cada triângulo. Já no item 2, nós temos que AB1 está para AC1, AB2 está para AC2, assim como AB3 está para AC3. Então, AB1 é cateto adjacente ao ângulo alfa, em relação a este triângulo AB1C1. AB2, cateto adjacente, também é um ângulo alfa em relação ao triângulo AB2C2. E AB3, cateto adjacente ao ângulo alfa, isso considerando o triângulo AB3C3. Razão também constante. Da mesma forma, nós estabelecemos aqui a razão entre B1C1 e AB1 neste triângulo. B2C2 e AB2, e B3C3 e AB3. Então, a razão entre o cateto oposto ao ângulo alfa e o cateto adjacente. Esta também é uma razão constante. Observando que o valor desta constante K depende exclusivamente da medida do ângulo alfa. Portanto, para um triângulo retângulo ABC fixado ao ângulo agudo alfa, definimos o seno de um ângulo agudo como a razão entre o cateto oposto a este ângulo e a hipotenusa. O cosseno, a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E a tangente, a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente.